Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 24 de setembro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia, que um grande ataque de ontem para hoje, a maior parte dos drones foi derrubada. Conforme é padrão nesse tipo de ataque, os mísseis não foram derrubados, atingiram seus alvos, mas não teve nada muito significativo em atacado de ontem para hoje aqui na Ucrânia. Na linha de frente, a grande novidade, na verdade a gente teve novidades boas lá em Kursk, os ucranianos estão avançando em Kursk, também retomaram algumas posições aqui em Pokrovsk, mas a notícia ruim de novo é sobre Vuledar. De ontem para hoje começou um ataque sério na cidade de Vuledar em si, a cidade está sendo totalmente destruída, e a expectativa é que não vai ter jeito, os ucranianos vão ter que recuar de Vuledar, ou isso, ou vão acabar cercados aqui na região. Eu imagino que nesse momento eles já estejam fazendo a preparação para o recuo aqui em Vuledar. E a perda de Vuledar realmente é muito triste, é uma cidade muito estratégica para os ucranianos aqui. Vai ser um novo caso de Avidívica, que se imagina-se... Avidívica estava com os ucranianos, depois que perdeu Avidívica, os russos conseguiram avançar bastante. Imagina-se que infelizmente isso também vai acontecer aqui em Vuledar. De qualquer forma, mesmo todo esse avanço aqui, se você olhar o mapa como um todo, ainda está longe dos russos conseguirem tomar Donetsk, e isso em face de um exército russo que já está totalmente exaurido. Então, embora isso possa ser ruim, a Ucrânia está correta no seu pensamento estratégico. É o ruim do ponto de vista tático, do ponto de vista operacional, ali do ponto, mas, estrategicamente, é uma vitória de pirro para os russos. Eles não conseguem continuar avançando aqui, né? Bom, teve um ataque também aqui em Tangarog, mas não parece ter sido nada sério. Os russos estão fazendo, botando defesas antiaéreas contra a ponte da Crimea, e parece que o pessoal está muito chateado com as armas que os Estados Unidos prometeram para a Ucrânia. Ninguém fala que armas são essas, mas parece que vem o carregamento de armas especiais que os Estados Unidos estão prometendo para a Ucrânia, e que ninguém sabe quais são essas armas especiais. Vamos entender. Esse assunto também está dando muita discussão no campo político. Muitos republicanos estão acusando o Zelensky de ter endossado Kamala Harris nos Estados Unidos. O Zelensky não fez isso. Mas é lógico que o Zelensky tem que paparicar a administração Biden. Ele depende disso, ele não tem alternativa, né? O que está acontecendo é que os russos estão querendo pintar isso para criar uma inimizade entre o Trump e o Zelensky, mas não vão conseguir. O Trump sabe muito bem o que está acontecendo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Nippon, Cap, Xandão, Cabeça de Ovo, Caipira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre o ataque que houve de ontem para hoje, foi um ataque com 81 drones Shahid e mais quatro mísseis de diversos tipos aqui. Os drones Shahid dos 81 e 66 foram derrubados pela defesa antiaérea. Outros 13 caíram em lugares aleatórios devido a sistemas de guerra eletrônica, ou seja, não tiveram efeito. 66 mais 13 dá 79, ou seja, teve dois que atingiram alguma coisa no final das contas. De qualquer forma, nem os mísseis nem os drones causaram dano significativo, né? Os ucranianos, por sua vez, fizeram um ataque no porto de Taganrog. Taganrog é essa cidade russa aqui próxima de Rostov-Ondon. É uma cidade que é muito usada para a logística russa aqui na região, porque embora seja uma cidade muito próxima da Ucrânia, ela está em território russo, então os ucranianos não podem usar a Takmis pela restrição americana. Então os russos usam muito isso como base logística, né? E aqui a gente vê um momento em que o drone atinge alguma coisa aqui nessa região em Taganrog. Não dá para saber exatamente o que foi atingido ali, quais foram os danos causados, mas foi justamente um incêndio, está acontecendo um incêndio ali nessa região lá do porto de Taganrog, causado pelo drone ucraniano. Não parece ser um incêndio de grandes proporções, porém. Pode ser que tenha sido um alvo bastante específico, ou pode ser que tenha sido um drone que foi derrubado pela guerra eletrônica ou pela defesa antiaérea russa e caiu em outro lugar. Nesse caso, de fato, foi apenas destroços que causaram um incêndio. Os russos falam isso para tudo, mas nesse caso pode ter sido verdade. Bom, a gente tem informação de que no ataque feito no depósito de Toropets, lá no Oblast de Tiver, alguns dias atrás, além de toda a explosão que foi destruída, também dois trens que estavam cheios de munição foram alvejados também. Dá para ver aqui a imagem de um trem cheio de munição descarregando ou carregando ali na região. E aqui, depois da explosão, ele teria sido destruído aqui nessa ação. Dá para ver isso daqui. O depósito onde estava a munição sendo descarregada ou carregada também foi totalmente destruído. Embora pareça que tenha vários vagões aqui ainda inteiros, lembra que isso tudo aqui pegou fogo. E com esse incêndio desse tamanho, certamente esses vagões aqui não servem mais para nada. Ou seja, é possível consertar essa ferrovia aqui, certamente é possível consertar, mas os vagões, o trem em si foi perdido. Esse outro aqui parece ainda pior a situação aqui. Aqui tinha um trem aqui também, está vendo? E aqui também esse trem foi totalmente destruído. Esse daqui parece uma situação ainda pior no final das contas ali nesse depósito. Esse aqui foi naquele depósito principal. Aqui são as linhas de trem que passam aqui para abastecer o depósito. E foram destruídas aqui, dois trens destruídos, portanto, nesse ataque ucraniano ali em Taganrog. E bom, a gente tem indicação de que aquele tanque galinheiro dos russos aparentemente resolve mesmo problemas, porque os ucranianos estão usando também isso. Dá para ver aqui um Humvee, um veículo blindado ucraniano com um galinheiro em cima dele. Parece um galinheiro mais bonitinho que os russos fizeram, mas, no final das contas, a questão importante é, funciona ou não funciona? Aparentemente funciona. Botar um galinheiro em cima do seu veículo blindado dificulta a ação dos drones. Então, se está funcionando, os ucranianos vão fazer isso também, não tenha dúvida. Está aqui o galinheiro ucraniano. Me parece mais bonitinho que o galinheiro russo, mas é a mesma coisa, basicamente. Na região de Gluskovo, algumas forças russas foram, estão retraindo, estão saindo, estão abandonando posições de acordo com a superioridade ucraniana na região. Então, o próprio russo gravou isso daqui, falando que está tendo que sair, coisa e tal, porque os ucranianos estão avançando ali na região, tem muito mais soldados ucranianos ali. Mas, como ele próprio fala durante o vídeo, não estão saindo de mãos vazias. O que ele quer dizer com isso? Eles saquearam a própria cidade de Gluskovo. Pois é, os russos fazem isso, saquearam a própria cidade deles antes de ir embora ali da região. E parece que essa é a situação. Os ucranianos estão avançando em Kursk, fizeram mais um monte de prisioneiros aqui, um monte de prisioneiros russos aqui feitos pelos ucranianos. Bom, falando sobre a situação ali em Kursk, o próprio pessoal de Kursk, dos russos, está aqui preocupado com a situação. Isso daqui é a informação na direção de Kursk na manhã do dia 23, ou seja, na manhã de ontem. E falando aqui, julgando pelo fato de que nossos comandantes realmente acabaram com os ataques na área de Korenevo e na fronteira ali com a Ucrânia, eu considero que a ameaça de Gluskovo deve ser mais real do que está aparecendo do que é, e estamos preparando para repelir essa ameaça. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, a gente já sabia sobre isso, os russos não pararam o contra-ataque deles ali na região, não estão conseguindo avançar mais, justamente por causa da jogada dos ucranianos que entraram na retaguarda deles ali. Enquanto isso, ontem o inimigo, no caso dos ucranianos, tentaram e organizaram um contra-ataque na área de Lubil Mívica, mas não tiveram sucesso, segundo os russos. Na área de Vezoiloi, as forças inimigas estão se preparando para mais ataques simultâneos no norte, a partir da área de Gluskovo, e no sul, ao sul de Sudia, a luta também de forma geral morreu, ou seja, não está havendo batalha neste momento. Um grande marasmo acontece em todo o fronte de Kursk e tem um sentimento persistente que outra tempestade está se aproximando se o inimigo decidir fazer nova tentativa. Vamos manter nossos dedos cruzados e rezar pelos nossos rapazes, isso aqui é os russos falando, evidentemente, o que dá uma ideia de como a situação ali está ruim. Aqui mais uma mensagem dos russos, está falando aqui, Arcanjo Spestinas, é o nome do blogger, está dizendo que na região de Kursk o inimigo está ativamente deminando, tirando minas da fronteira, ou seja, ele está dizendo que os ucranianos estão preparando uma outra ofensiva ali em Kursk, quando você tira minas da fronteira, porque você vai passar com as suas tropas por ali, não faz sentido você manter as suas minas, você tira as suas minas para passar com a tropa e só tem que se preocupar com as minas do inimigo. Então essa é a situação que os russos estão vendo aqui, isso tudo ali no fronte próximo de Gluskovo. Além disso, os bloggers russos têm reclamado também sobre o tratamento de soldados especialistas nas forças russas. O que dá a entender aqui é que eles estão com falta de pessoal. É o que eu falo para vocês, os russos continuam avançando ali em Pokrovsk, em Vuledari, coisa e tal. Isso está exaurindo a força russa, eles já estão com pouca gente. Olha só o que fala aqui o Roman Alehrini, que é um soldado russo, um blogger militar russo. Vamos fazer um experimento mental. Vamos dizer que o exército de Lau, o exército de Lau é uma maneira que os russos usam para criticar o próprio exército russo. Eles falam que o exército de Lau, porque vocês sabem lá na Rússia, você criticar o exército russo são 15 anos de cadeia. Então eles criticam o exército de Lau. Vamos dizer que o exército de Lau, durante uma guerra híbrida com os Estados Unidos, não está em guerra híbrida com os Estados Unidos, eles estão lutando com a Ucrânia, mas enfim, é russo falando. Vocês sabem que os russos falam essas lorotas. Durante essa guerra híbrida com os Estados Unidos, os generais de Lau decidiram enganar o líder supremo e dizer que todo batalhão tem no mínimo 300 homens. Um batalhão pode ter até 500 homens, o mínimo seria 300 homens. E no exército de Lau, no momento, existem mil batalhões, isso seriam 300 mil soldados. Mas, na verdade, o exército de Lau tem, na verdade, 60 até 100 homens em cada batalhão. Ou seja, os batalhões que deveriam ter 500 homens, e no mínimo 300, na verdade, tem entre 60 e 100 homens cada batalhão, cada um desses mil batalhões aqui. Ou seja, eles estão dizendo que eles têm menos de um terço das forças que eles dizem que têm. Embora os líderes considerem que esse exército de Lau, ele está falando do exército russo, tenha 300 mil soldados na linha de frente, na verdade, tem menos de 100 mil. E que, então, os generais mentirosos de Lau decidiram não contar para o supremo líder que eles estão mentindo esse tempo todo. Mas, para dizer que, para manter, esconder a falta de pessoal, eles começam a pegar especialistas militares, que não existem tantos especialistas militares assim em Lau e começam a botar na infantaria. O que ele está falando aqui? Aquela reclamação que a gente já falou alguns dias atrás daquele grupo de soldados que eram especializados em drones e que foram colocados na infantaria e que morreram todos eles rapidamente. Então, ele está dizendo exatamente que está faltando pessoal na linha de frente. Os comandantes russos, desesperados, porque não querem admitir que mentiram, que estavam com poucas forças na linha de frente e estão tendo que botar especialistas ali. E agora vem a questão para o nosso experimento mental. O que vai acontecer ao exército de Laos quando, por causa dessa tentativa de esconder a realidade com a situação do pessoal, finalmente o número de especialistas militares chegar a zero na infantaria. E isso é um problema. E é isso que eu estou falando para vocês. A Rússia está se gabando de que ainda está avançando. Não! Estamos tomando o Vuledar. E, de fato, estão tomando. A gente vai falar sobre isso. O Vuledar vai cair. E, infelizmente, eu já venho alertando esse fato há alguns dias e parece que chegou agora num ponto crítico. Muito provavelmente amanhã ou depois Vuledar vai ter caído para os russos. Estão avançando. E coisa e tal. Isso parece uma coisa muito boa. Os russos podem falar, caramba, continuamos avançando. Estamos ameaçando Pokrovski e coisa e tal. O que eles não contam é que a situação do exército é cada vez... O exército russo está cada vez mais depauperado. Está com cada vez menos pessoal, cada vez menos equipamento. Bom, falando sobre Vuledar. Vuledar, realmente, fontes militares ucranianas confirmam que unidades russas conseguiram entrar nos arredores da cidade. Então, já terão nessa região aqui, próxima do centro de Vuledar, que é essa região onde os ucranianos estão intocados aqui. Como nós avisamos nos últimos alertas, a situação deteriorou rapidamente ali. Não teve grandes ofensivas. Na verdade, foram pequenos grupos de assalto que conseguiram penetrar a cidade. Então, nós podemos concluir que, neste momento, existe uma zona cinza aqui. Para entrar lá, não conseguiram ainda ganhar um ponto de apoio. Ou seja, ou eles vão recuar ou vão morrer. Ou seja, ainda não vai ser esse grupo que vai tomar Vuledar. Mas a situação em Vuledar está, sim, muito crítica. Isso daqui é uma imagem do que está acontecendo em Vuledar. Os russos, como é padrão, eles têm feito bombardeios com as bombas FAB e planadoras e estão destruindo totalmente a cidade. Estão destruindo todos os prédios da cidade. Como vocês podem ver, já não dá nem para ver a cidade direito aqui. Já está tudo destruído. Já é tudo um monte de ruína ali na região de Vuledar. Aqui é aquele rio que tem próximo ali. Os ucranianos ainda estão em Vuledar, ainda estão lutando. Os soldados da 72ª Brigada. Mas a situação é realmente crítica ali. O próprio Deep State deixou aqui uma mensagem. Os moscovitas estão apagando Vuledar. A situação em torno da cidade é crítica e continua a piorar. Os russos estão tentando cercar o vilarejo. Ao mesmo tempo, estão simplesmente destruindo tudo com artilharia e bombas planadoras e coisa e tal. Segurar até o último momento significa colocar ruínas acima do preço dos militares, o que é inaceitável. As consequências do que está acontecendo hoje deveriam ter sido pensadas antes, mas agora é tarde demais. O que deve-se fazer, embora os soldados do 72ª Brigada não estejam desistindo, continuem lutando ali, continuem a fazer o seu trabalho, o que ele está falando aqui é o que precisa agora é recuar os soldados ali de Vuledar. Não tem o que fazer mais. Enquanto isso, a gente continua questionando a discussão política sobre permissão de usar armas contra os russos. Realmente um absurdo essa situação. Agora, os russos em si não acham que Vuledar vai fazer muita diferença. Os russos também estão vendo, eles também estão dizendo que vão tomar Vuledar em breve, não tem como segurar Vuledar mais, acabou. Agora, a questão é que o que os russos estão dizendo é que a linha defensiva atrás de Vuledar já está construída, então não vai ser um avanço muito grande. Eu discordo. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Avidivica e os russos vão avançar bastante aqui. Agora, isso não quer dizer que isso vai mudar de forma definitiva a guerra. Essa é a grande questão. É uma cidade estratégica, os russos vão conseguir avançar bastante coisa do ponto de vista tático e operacional, mas no final das contas, em termos do panorama geral da guerra, esse avanço não tem utilidade para os russos. Canais em ambos os lados reportam que o assalto em Vuledar em si já começou. É possível que as forças ucranianas deixem a cidade essa noite. Isso aqui foi falado ontem, os ucranianos ainda estão lá hoje, não deixaram essa noite, mas de novo é semântica. Vão deixar de hoje para amanhã, vão deixar esses dias agora. E eu ficaria surpreso se eles não abandonarem a cidade. Porém, Vuledar, ao contrário de Pokrovsk e Kurahov, não é um ponto estratégico importante neste momento. O primeiro slide mostra a linha defensiva das forças armadas ucranianas e está claramente visível que eles já estão atrás dessa cidade. Ou seja, os ucranianos já montaram uma linha defensiva aqui por trás de Vuledar, já contando com a queda de Vuledar. Isso quer dizer que a captura de Vuledar não levará a uma saída para o espaço operacional que está ameaçado pela queda de Pokrovsk e Kurahov ou mesmo cidades menores como Ukransk e Selidov. O que ele está dizendo aqui é que é muito mais crítico para a Ucrânia, Kurahov e Pokrovsk do que Vuledar. Então, provavelmente, foi essa a decisão ucraniana tomada, entregar a Vuledar para tentar manter isso daqui. E, de qualquer forma, os ucranianos fizeram essa decisão de não segurar cidades na linha de frente justamente para acumular forças e uma eventual ofensiva grande que deve vir em algum momento. A gente estava esperando ela no final de setembro. O final de setembro está aqui ou vai acontecer agora, talvez em outubro, não sabemos. O fato é que daqui a pouco começa a época das chuvas lá na Ucrânia, começa a época da lama. Aí você não tem mais possibilidade de fazer grandes ofensivas esse ano ainda. Aí a coisa ficaria para o ano que vem. Eu sempre achei que era mais provável no ano que vem do que esse ano. É que muita gente estava falando sobre ações esse ano ainda. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, o Pulevolan traz algumas informações aqui, mas não muitas. Aqui na região de Kupiansk é basicamente o mesmo mapa de ontem. Não teve nenhuma mudança significativa aqui. Também aqui na região de Pokrovsk, em Ucransk e outras regiões aqui, teve um pequeno avanço russo aqui, mas nada que mude a situação nessa região. Ou seja, também nenhuma mudança aqui. A situação hoje, todos os olhos estão na direção de Vuledar. Aparentemente perdemos Vuledar. Mas eu vou falar para vocês também que tem alguma coisa acontecendo neste momento. Primeiro que os canais ucranianos todos estão extremamente silenciosos. Tem muito pouca coisa sendo falada hoje. E uma das coisas que o pessoal está falando são coisas nesse sentido aqui. Olha só, é muito excitante, mas não fale sobre isso ainda. E do que ele está se referindo? Alguma ação no campo de batalha? Pode ser isso. Pode ser também com relação às armas secretas que o Ocidente estaria prometendo para a Ucrânia. A gente vai falar sobre isso em seguida. Aqui no Instituto para Estudo da Guerra fala justamente sobre o Zelensky, que está lá nos Estados Unidos, está conversando com um monte de gente lá. E o Kremlin continua a dar um sinal de desinteresse em acordos de paz, que não seja a capitulação completa da Ucrânia. Enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui no Instituto para Estudo da Guerra. Agora, o Kremlin está falando que o Ocidente começou a entregar armas secretas letais para a Ucrânia, que não tem equivalente em lugar nenhum do mundo. O que seriam essas armas secretas? A gente não sabe. O Kremlin não falou, a Ucrânia não falou, o Ocidente não falou, ninguém falou. O Kremlin falou que são armas secretas. Que tipo de armas secretas são? A gente não sabe. Então, aparentemente o pessoal está apavorado com esse tipo de coisa. Pode ser isso que o pessoal está falando para ficar quieto, não falar ainda. Armas secretas. Que arma poderia ser essa? Não consigo entender. Pode ser F-16 americano? Pode ser. Agora que a Ucrânia tem um monte de soldados, os Estados Unidos podem ter decidido entregar uma quantidade grande de F-16 para a Ucrânia. Seria muito bacana. Bom, o Zelensky ontem esteve na fábrica de produção de projetos de artilharia, a gente falou sobre isso ontem, né? E falou com o Josh Shapiro, que é um democrata muito forte ali na região, né? Inclusive ele chegou a ser cotado, quando o Biden desistiu, ele chegou a ser cotado como um possível candidato democrata à presidência americana. E, aparentemente, os republicanos, e eu diria mais do que isso, as russetes republicanas estão dizendo coisas como Ah, o Zelensky praticamente assinou o apoio a Kamala Harris, está dizendo o apoio a Kamala Harris. E como se isso, para querer colocar ele como inimigo do Trump, né? O próprio Trump chegou a falar algumas coisas assim, de que o Zelensky, não sei o que lá, cada vez que ele vem aqui, ele sai com 60 bilhões de dólares, aquelas lorotas todas. Mas lembra, isso daí é os russos apavorados com essa história. O Trump sabe, no final das contas, que o Zelensky não tem alternativa, né? Eu quero crer que o governo Biden não exigiu do Zelensky um apoio a Kamala Harris para continuar com a ajuda. Ele poderia ter feito isso? Poderia ter feito isso. E o Zelensky vai obedecer? Porque o Zelensky vai fazer? Não vai apoiar a Kamala Harris para parar de receber armamento? Não, né? Vai aceitar isso. Se for o caso, vai apoiar abertamente a Kamala Harris. Não é isso que ele quer fazer. Ele sempre saiu da Ucrânia dizendo que vai conversar com ambos os candidatos e coisa e tal. Ele não pode se envolver nessa disputa porque está muito incerto quem vai ganhar lá nos Estados Unidos, né? Agora, o que pode estar acontecendo são essas duas coisas. Primeiro, de um lado, os democratas forçando o Zelensky a tomar partido do lado da Kamala Harris e, de outro lado, as russetes querendo pintar o Zelensky como inimigo do Trump. Nenhuma das duas coisas é autêntica no final das contas, né? Mesmo que aconteça esse apoio formal do Zelensky a Kamala Harris, pode ter certeza. É porque o Biden obrigou ele. Nesse caso, não tem o que fazer. O que o Zelensky vai fazer? Tem que fazer isso mesmo, né? Enfim, vamos ver o que são essas armas secretas que os russos estão falando aqui, né? Os russos estão preocupados aqui. Estão botando um monte de sistema de defesa antiaéreo na ponte da Crimeia. Um monte de torres que foram construídas ali do lado da ponte da Crimeia para colocar sistema de defesa antiaéreo ali. E os caras estão preocupados. Os caras estão preocupados. Não sei com o que eles estão preocupados, mas estão muito preocupados. Ah, mas a Ucrânia vai destruir a ponte da Crimeia? Lógico que vai. Em algum momento vai. Aparentemente, eles estão preocupados que esse momento está chegando muito rápido no final das contas, né? Além disso, o Zelensky se reuniu com parlamentares dos Estados Unidos durante a Assembleia Geral da ONU. Evidentemente, ele está querendo... Aqui, ó. Em comício, o Donald Trump disse que o líder ucraniano quer que democratas vençam a eleição de novembro e coisa e tal, né? E, de novo, esse tipo de papo é papo de Rousset, porque... Por quê? É lógico que o Zelensky não pode brigar com o Biden. O Biden é o principal apoiador dele nesse momento. Vai fazer o quê no final das contas, né? Ele não tem alternativa, né? Mas eu tenho certeza que o Trump sabe, no fundo, esse tipo de coisa, né? E por isso brigou com o Zelensky, falou não sei o que lá. O que o Zelensky falou, de fato, é que ações decisivas da liderança americana agora podem acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia. Nesse fim de ano, temos uma oportunidade real de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os Estados Unidos, afirmou Zelensky, em uma postagem no seu aplicativo no Telegram, né? Essas ações decisivas poderiam apressar o justo fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. Então, essa é a ideia do Zelensky. Ele vai negociar com todo mundo, vai negociar com o Trump também. E o Trump tá falando essas besteiras também por conta de campanha. Ele sabe que não pode parar o apoio à Ucrânia de forma alguma, né? A Rússia está planejando aumentar o gasto militar ano que vem para 142 bilhões de dólares e coisa e tal, que seria um gasto militar absurdo ano que vem. É o que eu falo pra vocês. A Rússia já tá com a economia destruída, está apostando em mais destruição da própria economia. Vamos ver por quanto tempo o Putin aguenta isso, né? Toda guerra, quando começa, é uma guerra muito dependente da força militar dos países, da estratégia adotada, dos resultados no campo de batalha, mas à medida que uma guerra demora mais tempo, começa a ser uma disputa pra ver quem aguenta mais tempo essa história. E a Ucrânia, tendo o apoio do Ocidente, certamente aguenta muito mais tempo que a Rússia. A Rússia tá condenada aqui, né? Pra você ter uma ideia, chega a ser engraçado aqui, os russos estão colocando propagandas da Coreia do Norte, dizendo como a vida na Coreia do Norte é bacana e coisa e tal, como as estradas são amplas e não tem engarrafamento. Sabe por que não tem engarrafamento na Coreia do Norte? Porque ninguém tem carro, meu amigo. A economia lá é destruída, né? A Rússia vai conseguir essa façanha, poder dizer que tem ruas sem engarrafamento. Ó, que beleza. Nossas ruas não têm engarrafamento. É muito bacana isso, né? Elogiando as flores, né? As flores podem ser bonitas mesmo, né? Mas aquele negócio... A fome é um problema na Coreia do Norte. O pessoal tem fome na Coreia do Norte. Enfim, tá aqui, ó, propaganda nos canais principais da Rússia, elogiando a Coreia do Norte, porque parece que é o último aliado que sobrou pra Rússia. O último. O Irã, diga-se de passagem, depois da destruição do Hezbollah, a gente já falou pra vocês que o Irã tem dado indicações de que quer fazer paz com Israel, quer fazer paz com o Ocidente, porque já viu que tá na merda, né? O Hezbollah foi totalmente destruído em coisa de duas semanas. A verdade é essa. Tanto a operação dos Pagers, quanto essa operação... Eu tô cobrindo isso no vídeo sobre Israel, né? Israel tá destruindo completamente todos os depósitos de munição no sul do Líbano. Cidades inteiras foram vaporizadas ali, porque eram cidades que eram usadas pelo Hezbollah ali. Até os soldados do Hezbollah já estão fugindo do sul do Líbano. Então, parece que o Irã já percebeu que não tem como ganhar essa guerra. E agora, olha só, o Mazud Pejeskyan criticou as ações da Rússia na Ucrânia, negou que tenham fornecido mísseis pra Moscou, condenou a agressão à Ucrânia que aconteceu durante esse conflito, e estamos dispostos a sentar com europeus e americanos e termos um diálogo e negociarmos. Nós nunca aprovamos a agressão russa contra o território ucraniano. É, meu amigo, eu acho que o Irã peidou, hein? O Irã tá peidando, inclusive com relação à Rússia, não tá aceitando, tá saindo fora da Rússia. Já viu que a Rússia vai perder mesmo? Já viu que o Hezbollah perdeu? O Irã tá tomando a decisão correta de sair fora dessa roubada, né? Uma pena que o Lula não faça a mesma coisa. O Lula, ao contrário, continua amando o Putin com todas as forças, né? O vídeo do Zelensky, logo no início da guerra, dizendo que vai ficar, que vai lutar pela Ucrânia e coisa e tal, foi um vídeo fundamental. Lembra, neste momento que aconteceu isso daqui, isso aqui foi no dia 25. Foi no dia, logo em seguida, a invasão russa na Ucrânia, né? Muita gente achava naquele momento, eu inclusive, que a Ucrânia iria cair em questão de dias, né? Que ia acabar a Ucrânia, né? Nunca achei que fosse correta ou justificada a ação da Rússia contra a Ucrânia, mas certamente, num primeiro momento, eu e muita gente que não tinha mais informações sobre isso, achamos que a Ucrânia iria cair, de fato, nos primeiros dias, né? E o Zelensky ter gravado esse short, gravado esse corte ali rapidinho, falando que ele vai ficar, que todo o governo tá ficando, que nós vamos lutar pela Ucrânia e coisa e tal, foi um dos momentos decisivos dessa guerra, né? E que passou pro mundo a imagem que não, a Ucrânia vai lutar. Não tem esse negócio de Rússia ganhou, não. A Ucrânia vai lutar e tá lutando até hoje, e tá com muita vantagem sobre os russos até hoje. Aliás, os russos é que agora estão nesse desespero todo, né? Bom, agora é oficial. Parece que o plano de paz do Zelensky, de fato, inclui a entrada da Ucrânia na OTAN, né? Havia alguma especulação sobre que, na verdade, o plano de paz não seria a entrada na OTAN, incluiria apenas um convite pra um acordo similar ao artigo 5º da OTAN, mas não a OTAN em si. Parece que agora, de fato, o plano de paz contém esse item, né? E me causou muita estranheza a Gazeta do Povo usar aspas aqui pra Plano da vitória da Ucrânia pedirá convite formal de adesão à OTAN, né? Por que que tá em aspas aqui, pessoal da Gazeta do Povo? Eu sou assinante de vocês. Eu acendeu uma bandeira amarela aqui na minha cabeça. Eu não sei não, hein? Talvez esse pessoal seja russete. Por que tá em aspas Plano da vitória da Ucrânia? É o plano da vitória? É o plano de paz do Zelensky? É o plano que vai acontecer de fato? Por que que tá em aspas na sua reportagem aqui, né? Enfim, o pessoal confirmou que vai ter a entrada da Ucrânia na OTAN. Acho uma excelente novidade. Acho melhor do que garantias similares ao artigo quinto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar pra mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.